Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu trago duas notíciazinhas que eu achei interessantes Uma com relação a Paula Fernandes e outra com relação a Anitta Vamos começar pela Paula Fernandes A Paulinha, ela tá vivendo uma nova fase da vida dela Ela fez um ensaio bem sensual, postou fotos no Instagram E essa fase, segundo ela, num texto que ela publicou É pra retratar o quanto ela se tornou uma mulher empoderada Ela também fala no texto os motivos dela não ter aceitado fazer esse tipo de fotos Durante a carreira dela, assim, no início Ela não queria usar a sensualidade como um meio pra crescer na carreira Foi isso que eu entendi Mas é claro que na época ela recebeu várias propostas, muitas mesmo E ela não aceitou Então, depois de ter ganhado vários Grammys, ter feito várias músicas Ter feito duetos, vários cantores famosos, que foi o caso dela Ela se viu agora fechando esse ciclo Ela ficou conhecida no mundo sertanejo Em um mundo que era dominado só por homens E ela venceu Então, ela tá pronta pra viver essa nova fase de se mostrar mais sensualmente Claro que tem vários comentários positivos E tem outros comentários negativos também E a maior parte dos comentários vem justamente das mulheres Como eu sempre digo, o maior inimigo de uma mulher é outra mulher Porque elas sempre acham uma forma de criticar o que a outra mulher tá fazendo Vamos pra próxima notícia Recentemente, a Anitta quebrou a internet depois de falar que era contra as pessoas serem bilionárias E diz assim, a reportagem A cantora se pronunciou depois de ter uma declaração deturbada nas redes sociais A cantora Anitta causou polêmica na segunda-feira Após fazer uma crítica sobre a alta concentração de renda dos bilionários Acontece que a declaração viralizou nas redes sociais E dividiu interpretações sobre o esforço e mérito neste sábado 8. Ela apareceu no Instagram pra deixar clara a posição sobre o tema Rejeitando concepções erradas Através dos stories, a Anitta apontou que a fala dela no podcast Causou diversas reações de outros influenciadores E enfatizou que não tem responsabilidade pelas interpretações alheias Como eu não quero ninguém fazendo política equivocada como é o nome Eu decidi vir falar com vocês Tenho muita preguiça de como as coisas na internet têm acontecido As pessoas veem um título e compartilham sem saber se é verdade Qualquer acéfalo pode escrever a palhaçada que quiser E as pessoas tornam aquilo como verdade As pessoas veem uma simples frase e interpretam de forma equivocada Aí na sequência ela destacou que nunca disse que pessoas ricas não possuem méritos Ou que não desfrutam dos próprios esforços Ela fala assim A minha resposta pra quem tem preguiça de assistir Só tem compartilhado Eu acho que deveria existir um limite para o dinheiro E que ninguém precisa de bilhões Que ninguém tem a necessidade de ter bilhões Eu estou bem longe de ter bilhões E nem planejo chegar perto Explica ela Ou seja, ela não pretende ficar bilionária Aí ela continua assim Eu nunca quis dizer que a pessoa que trabalha Acorda com o propósito de crescer Tem que abrir mão de tudo isso E entregar para alguém que não faz nada E quer vagabundear por aí Também não quis dizer que a pessoa que quer vagabundear por aí Merece morrer na miséria Ela não quis dizer que a pessoa não pode ficar bilionária Ela quis dizer que as pessoas bilionárias Elas poderiam dividir suas riquezas Ajudar os mais necessitados E tudo mais Só que as pessoas interpretaram de forma equivocada A questão é que o país só mudaria Quando a classe política do país Ela tomasse uma atitude Mas enfim As pessoas passaram a criticar ela Não entenderam muito bem o que ela disse Mas eu acredito que ela falou de um viés político Eu acredito Então é isso, gente Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado E até a próxima Tchau